Salve rapaziada, salve rapaziada, aqui é o Rayan Santos, direto de Moscou, e hoje é um vídeo sério, que é um vídeo sério, e me fez perder muitos amigos, amigos nada, amigo eu tenho meia dúzia, aliados na internet, mas de novo, porque que, cara, tanta gente fala mal do Rayan, porque o Rayan coloca luz em todos os golpes que pessoas usam, o poder que Deus deu para eles, e eles usam para enganar pessoas e dar golpes, tá ligado? Eu vou continuar batendo no Blaze, porque, na minha opinião, é o maior golpe da história da internet brasileira, ok? E isso usou a credibilidade de muita gente aí, Felipe Neto, do Flow, do Podpá, do Cossiello, cara, uma porrada de gente, até o próprio Botafogo Futebol e Regatas, anunciando a Blaze, ok? Pessoal, eu disse e eu repito, e vocês falam que o Rayan, ah, o Rayan só quer treta, não sei o quê, porque, mano, você pega o histórico, tudo que eu joguei assim a público, dizendo, olha só, isso aqui é golpe, demorou seis meses, demorou um ano, apareceu justiça, apareceu isso, caramba, ok? A gente falou sobre o golpe do, ah, como é que fala? Do Betzord, tá? E pegaram para Cristo a doutora Deolane e o Tiro Lipa, que eram os dois maiores influencers que empurravam o Betzord para o povo, ok? Cara, o Blaze está no nível, tipo, cinco, talvez dez vezes mais acima, ok? Enquanto o Betzord pagava pouquinho, levava os influencers para a festa e dava porcentagem do faturamento, por exemplo, o Cremozinho fez, sei lá, quatro milhões em vendas e ele ganhou dois milhões para o bolso dele. Então, sendo influencer desse jeito, você acaba sendo sócio e acaba respondendo como partidor da quadrilha, ok? É muito diferente de você ganhar porcentagem das vendas que você faz perante a lei, do que você ganha um dinheiro fixo ali, ok? Para fazer publicidade para uma empresa, ok? Por isso que, cara, o bicho vai começar a pegar para essa galera. Só que, no caso da Blaze, eu tenho uma notícia aqui, ó. Não consegui sacar na Blaze e, dois dias depois, sumiram com todo o meu saldo. Cassino online, que patrocina Botafogo e o canal do YouTube de Felipe Neto, vem sendo acusado de roubar os próprios clientes, ok? Eu avisei isso, sei lá, uns três meses atrás, desse golpe da Blaze. Por que eu reconheci golpe? Cara, eu monitoro um certo grupo de pessoas. Pessoas que, em 2018, faziam marketing multinível. Em 2019, faziam dropshipping. E não entregavam produto. Em 2020, mexiam com robô de Bitcoin. Robô de Forex. 2021, mexiam com robô de aposta esportiva, não sei o quê. Essa galera que pula de galho em galho, de nicho em nicho, sempre no intuito de enganar pessoas. E eu vi que essa galera começou a ter grupo de sinais de Blaze. De aviãozinho, de robozinho e os caralho. E aí eu olhei aquilo ali e falei, Ih, caramba, será que isso também é golpe? Porque, assim, eu mesmo fui enganado pelo tal do Washington, Sports Washington, do Brain Washington. Porque eu falei, mano, cara, o Felipe Neto está envolvido nisso aí. O Felipe Neto é um cara sério. Porra, os caras do Flow estão sendo patrocinados pelo Blaze. Pode pá também. Eu falei, mano, tipo, não. Só que quando eu vi essa galera do mal, a galera que participou de várias pirâmides no passado, de golpes, assim, tipo... Como é que é o nome daquelas porra? Dreams Dig, FX Trade, Unique Forex. Aquela mesma galera que vai pulando de galho em galho. Ah, que ano passado mexeu com NFT, com o negócio de Axis Infinity e tal. Galera que vai pulando de galho em galho. Eu falei, porra, o pessoal está na Blaze agora. Eu fui investigar lá, tá ligado? Até criei uma conta. E perdi um dinheiro lá pra entender como é que o negócio acontece. Ok? Aqui, ó. Entrei pra sacar na Blaze e cadê meu saldo? Sumiu. Fui falar com o suporte e me falaram que eu joguei todo o saldo. Estranho, né? O relato de Antônio Capato, 38 anos, auditor fiscal que mora na cidade de São Paulo, vem se tornando cada vez mais comum sobre o cassino online que estampa a camisa do Botafogo e patrocina o canal do Influência Felipe Neto. Ele mostrou ao portal do Bitcoin que em junho venceu uma aposta no Princess Starlight, um dos games da plataforma. Ao tentar sacar, o dinheiro não caiu na sua conta. E aí, beleza. Você tenta sacar, o dinheiro não caiu na sua conta. O que você faz, você vai reclamar pro suporte. O suporte da Blaze, então, pediu que ele fizesse uma verificação de documentos e enviasse até uma foto do cartão de crédito. O auditor fiscal cumpriu os pedidos, mas mesmo assim não teve o saque liberado. Dois dias depois, o dinheiro já não estava mais lá. Ao longo das últimas semanas, o número de reclamações contra a Blaze explodiu. Só nos últimos seis meses, são quase 9 mil queixas do reclame aqui. A reportagem conversou com alguns usuários da plataforma, todos relatam o mesmo padrão. O dinheiro, até então guardado na plataforma, ele subitamente desaparece, sendo exibido como um gasto em apostas que deram errado. Sem que as pessoas tenham, de fato, feito qualquer operação. Os clientes dizem também que, ao reclamar junto com o suporte do Blaze, este alega que as operações foram realizadas pelos clientes ou por alguém com acesso a computador ou com a senha. Recomendo a troca dessa senha e reitero que não pode fazer nada com reembolso ou estorno. Pessoal, vamos jogar aberto aqui, ok? Se você vai num cassino e você faz um jogo de cara ou coroa, cassino físico, tá? Você vê a moeda caindo na sua frente e da cara e da coroa. Então, a tua probabilidade é de 50% a 50%, ok? O problema com cassino online é o quê? É uma inteligência artificial, é uma programação, mano. Eu, com minha base muito básica de programação e lógica, eu acho que eu consigo criar um programa com VBA ou com Python, assim, que faz com que eu nunca perca. Tá ligado? Tipo, uma funçãozinha if, se der isso aqui, faça isso aqui, tá ligado? Então, é... Mano, não caia nesse golpe de cassino online, cara. De blazer, de ficar rico com blazer. O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos dizer que você está ganhando. Está ganhando ali. Ah, você fez um negócio do robozinho, ganhou e ganhou. Porra, você ganhou quatro seguidas. O sistema, naquelas funções de programação, ele reconhece que você ganhou quatro seguidas e está forrado na grana. Na quinta, ele vai te fazer perder. Isso é programação, mano. Isso é código. A casa sempre ganha. Olha só. Em Las Vegas, a casa sempre ganha. Roleta, a casa sempre ganha. Mas, assim, você vê que tem muita gente ali. Cara, não dá para manipular o resultado porque, cara, está ali na sua frente. você vê um negócio rodando. Beleza? Ah, não, mas está sempre caindo no preto. Cara, vai ter um outro jogador de salto que vai botar no vermelho. Então, se você perder com você, vai ganhar do outro. Então, tipo... Mas, na internet, na internet, mano, isso aqui está programado. É uma inteligência artificial para que você sempre perca. E as pessoas que ganham dão essa merda aqui. Está ligado? Dinheiro virtual é só uma linha de código ali. Ah, você tem 500 reais na Blaze, mas, mano, você não tem porra nenhuma. Você perdeu essa grana. Por quê? Um, você não vai conseguir sacar. E dois, não conseguindo sacar, você vai jogar mais. Na próxima... Nas próximas duas, três tacadas, o robô, tipo, o sistema vai levar a tua grana inteira. Ok? E assim, eu acho de uma má... Porra, uma... Cara, uma fé do caralho, tá? As pessoas promoverem o Blaze. Eu entendo que pagaram 8 milhões para o Cossiello, 10 milhões para o outro, mas aí, mano, vocês iriam ganhar dinheiro justo de outra forma. se não for em um ano, sei lá, em dois ou três, mano. Mas, cara, empurrar um negócio, tá? Que não está nem no Brasil. Você não tem sede da Blaze no Brasil. Então, isso aí foi muito bem feito, muito bem desenhado para quando bater justiça e advogado, tipo, todo mundo sumir. E quando bater justiça e advogado, o que vai acontecer? Os influencers vão dizer assim, ai, mano, eu fui vítima também, eu não sabia. Cara, isso aí vai ter que parar. Tá? Você viu o que aconteceu com o Nego Di lá. E assim, vou até fazer um vídeo depois, Nego Di, você é foda. Porque, de 200 influenciadores que passam coisa errada para o público, apenas você teve o peito de botar a cara ali, vender o carro, levantar a grana, ir para o zero, porque você entendeu o valor da sua palavra. Tá ligado? Então, para mim, Rayan Santos, com o gesto que o Nego Di fez, ok? Ter que começar do zero por causa de um negócio que, cara, não foi ele, mas ele fez propaganda. Tá? Pessoas normais, influencers normais, vamos dizer assim, vamos tirar o deles da reta. Cara, o Nego Di sensibilizou e foi até o fim. Então, eu espero que quando a merda bater no ventilador, esse pessoal grande aí vai dar uma de Nego Di também. Vai falar assim, pessoal, todo o dinheiro que vocês perderam, eu vou recuperar para vocês. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos lá, vou continuar lendo aqui. O auditor foi checar seu histórico de jogos e afirma que diversas apostas apareceram do nada. Voltei no chat e falei que não era eu que tinha jogado. Simplesmente eles falaram que eu devo ter passado a conta para alguém ou algum hacker. Capato, isso aí também dá para fazer com programação também. Ah, se a pessoa tem muito crédito, você simula operações ali, apostas, mostra que a pessoa perdeu e zera a conta dele. Capato questiona o motivo de um hacker fazer a ação, já que o saque do dinheiro da plataforma só poderia ser feito para uma conta associada ao seu CPF. Para ele, o cassino mantém um sistema para zerar alguns dos ganhos obtidos por jogadores. É isso mesmo. É exatamente isso. Roubando o seu dinheiro através de falsos jogos. Portal do Bitcoin procurou o Blaze para esclarecimento sobre os casos, mas não teve retorno. E aqui tem um outro caso aqui. E aqui, vamos lá. Antônio Capato, o auditor fiscal lesado, afirma que está tentando buscar responsabilizar a empresa, mas ele não sabe o caminho a seguir. A Blaze tem sede em Curaçal e não tem representação no Brasil. Sabe quando você vai recuperar a sua grana? Nunca. Porque a Blaze tem sede em Curaçal e Curaçal é um paraíso fiscal. E eu aposto que se você pegar o avião para Curaçal, a sede da Blaze vai ser só uma caixinha assim, uma correspondência. Porque é assim que funcionam os paraíso fiscais. Tentei Procon, estou tentando justiça, porém não acha nem CNPJ dos caras. Nada, afirma. A representação do Procon foi contra a Latam Gateway, empresa que processou o depósito via Pix, feito por Capato. Trata-se da mesma empresa recentemente contratada pela Binance para operar os pagamentos da Exchange. Cara, isso aqui é muito grave. Isso é um golpe gigantesco. e eu quero escutar a sua opinião sobre isso aqui embaixo. Beleza? Cara, esse meio de pagamento vai ser pego, Latam Gateway, vai ser pego certeza e vai dar ruim para os influenciadores que estão movimentando a Blaze. Vai dar ruim para essa galera. já estou avisando e, cara, minha bola diz que está forte para o caralho. Tá? Isso aqui é o maior golpe da história da internet brasileira. Ok? Por favor, pessoal, não caiam nessas merdas aqui, não. Só porque seu influenciador está jogando um joguinho de aviãozinho, uma roleta, tipo um preto ou vermelho, assim, e, e, assim, uma coisa que eles fazem é colocar dinheiro grande. Ah, não, pô, aquele influenciador fodão botou 20 mil reais e ganhou 60 mil reais. Cara, 60 mil reais é um dinheiro que o nego ali nunca viu na vida. E o cara, tipo, pisco o olho. Mano, isso aqui é muito mal intencionado. E eu só estou fazendo esse vídeo porque eu estou na Rússia, tá? Porque se eu fizesse no Brasil, certeza que alguém ia me pegar e me sequestrar. Ok? Aqui na Rússia, apesar de ser um país não livre, eu me sinto muito mais livre porque aqui eu estou seguro. é isso aí. Quero saber o que vocês acham, tá? É... O pessoal que me segue há mais tempo só estou avisando que já saiu o manual do macho moderno, tá? Três módulos poder, dinheiro e sexo. Tá? O módulo, caraca, o módulo sexo foi muito bom de gravar. Eu ri pra caraca, tipo... Aquelas técnicas que eu já falei mais ou menos nos stories de respiração espelhada, de tabuada de 13, da mão aqui, do Juninho Pernambucano e tal. Tá tudo lá bem documentado, bem explicado, mas assim, a principal informação que você vai ter nesse curso manual do macho moderno é 48 leis do poder, lidar com outras pessoas e não ser puxado, não tomar puxada de tapete e com exemplos de guerra, exemplos da minha vida pessoal e exemplos do livro 48 leis do poder. Eu acredito que todo homem, homem que me segue, precisa entender sobre poder, precisa entender... E aí, tipo, o poder é você perante aos outros. O segundo módulo é dinheiro, é você perante a você mesmo. Quando você resolveu o 1 e o 2, você foca em você perante as mulheres e dar o máximo de prazer pra elas. Mas é isso. Falando sobre o Blaze, eu quero que você coloque... Ah, o link tá na descrição, mas sobre o Blaze, coloca aqui embaixo o que você acha da Blaze, se você conhece gente que perdeu dinheiro, que foi enganada, e coloca aí os nomes aí dos influenciadores que estão empurrando a Blaze pro povão aí pra gente começar a caçar eles. Tamo junto, é só o começo. e aí, e aí, Obrigado.